Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu falo e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se foi a cantar pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que um povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém. 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 que está sentado à direita de Deus Pai, todo o poderoso, com vontade de ajudar os vivos e os mortos. Creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o povo nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe sair da tentação, mas me trai o nosso mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como ela nos ensina para sempre. Amém. Ó meu Jesus, temendo lá e nos livraio, fogo e fé, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa vida e de glória. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras, pediu ao Pai. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, e sim o que Tu queres. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, que você vive sem pecado. Folgai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, a vossa misericórdia. Opa. De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era e me sinta, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Que vivai os brincaios do fogo e o inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa cruz e de glória. Nossa Senhora de Pátima, rogai por nós. No primeiro mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Jesus Cristo, nosso Senhor, condenado à morte por Pilatos, já estenuado com imenso esforço e paciência, carregou o leio da cruz até o alto do Calvário. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação de Jesus na cruz. Despido e pregado na cruz, entre dois malfeitores, nosso Senhor Jesus agonizou durante horas e morreu à vista de sua Mãe Santíssima e de inimigos que não cessavam de insultá-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo ao nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair de percação, aglidai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e com os benditos, nos vós e nas mulheres, venha o que for fruto, nosso Deus e nas jovens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita seis vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem que nasceu Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém rogai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus, perdoai, livrai, fogo e inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa vitória de morte